Então vamos lá, ó, presença ilustre aqui no canal da Vanguard. Vamos inaugurar um novo segmento aqui no canal. Tô com ele, Peter, da Einerd, da Cifras. É de vários locais, e conseguiram me colocar um boné na cabeça. Acho que a galera nunca me viu de boné. Agora vou fazer um vídeo de boné. E não deixa vazar, hein, galera? Vê lá. Bom, vamos lá. A gente vai fazer alguns serviços aqui naquela Mercedes, mas vamos aproveitar que a gente tá na garagem dele, vamos conversar um pouquinho do que ele tem hoje, aqui e também lá fora, né? Nos Estados Unidos, minha casa lá. Nos Estados Unidos também. Vamos começar. Eu só disse em off, galera, que tipo, eu não manjo de carro. Ele não veio pra me perguntar de Goku e Naruto? Pô, se tivesse feito isso, estava tranquilo, né? Mas vamos ver o que que sai. O Goku dirigiu uma nuvem, né? Uma nuvem dourada. Exatamente. Você lembra se era um V8? Eu troco meus cachos pra aquela nuvem, tu também. Aquela nuvem era muito louca. Aquela nuvem era maneiro pra caramba, né? Muito louca, aquela nuvem. Bom, vamos lá. Nuvem vermelha que nós temos aqui. Nós temos um... Não é meu, não. Não é seu? Não, esse é do Murilo. 1.6? Mecânico? Hã? Mecânico. Normal, aí sim. Mas ele não usa, ele usa os meus. Ele usa sempre os seus. Os meus, eu não entendo o motivo. Tipo esse daqui. O que que tem aqui do lado? Por quê, né? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É. Isso aqui é tão fácil que eu vou deixar o Murilo falar. Esse aqui é um Jaguar F-Pace. SVL. SVL. Exato, cara. SV? SVL, pára. Você tá querendo me pegar nessa. R. R, eu sei, cara. Eu tava só falando pra ver se os caras tão na ativa. É um Jaguar F-Pace S-VL. O que que tem aí embaixo aí? Tem uns pneus, tem uns pneus. Não, não, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O que que nós temos aqui? O motor, pára. Os caras dão assim, cara, o Peter saca muito, né, cara? Aqui a gente tem um motor, é um motor... Sabe quantos cilindros? Cinco válvulas, sete, dez. 550 cavalos. Cara, 550 cavalos, o que que significa cavalo? É realmente como se fosse um cavalo? É uma medida de potência. O problema é que o ser humano, ele não... Potência é um conceito abstrato. Nossa mente, ela não consegue mensurar cavalo. Torque a gente consegue, porque é força. Então você vai tirar uma queda de braço com alguém, você consegue, ah, esse cara é mais torcudo, aquele lá ganhei, ele é menos torcudo. A mesma coisa aqui, a força que gira a roda. Mas potência é um negócio mais... Cabeça não consegue trabalhar com esse conceito, assim. Tipo, é um pouco mais abstrato, assim. E eu pergunto, o que que adianta tantos cavalos no Brasil se a gente não pode correr? Pô, você não pode passar de 30 no desnegocinho de radar? São as ruas. Você já andou com esse carro? Com esse aqui? Já andei, já andei. Morilo me levou. Sim, conheço. Também, pô. Você tem uns 400 cavalos de diferença aqui, pelo menos. Mas ele não faz diferença, porque a gente não acelera tanto. Ah! É, primeiro que... A Tereza na estrada... É só dizer pra galera que não sou eu que dirijo, ok, galera? Quem dirige aqui é a Andresa. E o máximo que ela faz, às vezes, quando dá uma aceleradinha, né? Pergunta pra ela se tem diferença de dirigir um ou outro. Tem, tem, tem. Ela fala que tem. Ok, chegamos lá. Não, que retomada, entrada de... Você vai ultrapassar um camelo, você vai entrar numa rodovia. Passa fácil. É, verdade, verdade. Isso é uma segurança. A gente subindo a serra pra vir pra cá, pra São Paulo... Putz, passava rapidinho, né? Eu que já tive um palio, um ponto zero, eu sei o que é isso. A diferença é que esse aí faz 0 a 100 em 4 a 3. 4 a 3 segundos? Aquele ali faz em 8 dias úteis, né? 8 dias úteis. Tem que ser diferença, né? Não, potência, muita gente relaciona com... Como é que a gente fala? Com esportividade, agressividade e tal, mas na verdade aqui é segurança. Nesse caso é segurança. Nesse caso é segurança. Mas você concorda que é mais pra estrada? Porque pra área urbana não precisa tanto assim, né? Sim, com certeza. Área urbana você precisa de uns 10 kg, 15 kg a força, que é o que esse carro tem. Exato. Então, o que esse carro tem? Quando você aperta no final... Aquele você tá só encostando no pedal e é mais ou menos o que ele tá entregando. É isso que você precisa pro dia a dia. Mas aqui tá tudo certo, né? Eu adoro esse carro, tipo... Porque assim, eu compro o carro mais pela estética. Bonito pra caramba. Bonito, mas pra mim não é o que... Comunicação legal também. Não é o requerimento principal pra mim na escolha de um carro. Qual que é? Pra mim é o conforto. Eu conto que, porra, eu saio e tento levar todo mundo comigo, né? Tipo, Murilo, a irmã dele, meus dois filhos, Andressa. Então, são seis, geralmente. Aqui não cabe. A gente tava acostumado... Antes a gente tinha Mitsubishi, Pagelo Esporte. E cabia todo mundo ali, né? Cabia os seis. Diesel? Gasolina. Diesel, diesel. Diesel, diesel. Tem que ser diesel. Lá nos Estados Unidos, eu tenho um que cabe todo mundo também, que é o GMC Yukon. E lá é bem confortável. Lá o que? V8? É. V8? É? Legal. É outro mundo, né? De carro, outro mundo de estrada. Mas é o que a gente tava falando em off. Assim, os carros lá são mais gostosos porque as ruas são mais gostosas, né? E a rua é uma parte de um carro. Ou eu tô errado? Não, faz parte do... Faz parte do carro, cara. É, bota o carro numa rua esburacada. Pode ser qualquer carro do mundo. Vai ser um carro ruim. Não tem jeito. Pode amenizar, tal. Mas, enfim. Vamos falar, então, do carro que a gente vai mexer agora? A gente tem algumas coisas pra resolver aqui. O que nós temos aqui? Um Mercedes A5. A3. A 35. A 35. Muito obrigado, hein? Tá vendo? Mas, ok. Vocês estão vendo que eu não manjo muito. Tô pegando uma cola ali com o Murilo que tá fazendo assim com a mão pra mim. Mas eu precisava de um carro blindado. Mas eu comprei esse aqui porque... Será, Peter? Depois que você comprar um carro blindado, você não vai querer saber de outro carro, né? E vou falar pra você. Aqui em São Paulo, depois que eu entrei nesse carro aqui, eu não dirigi mais esse daqui. Não dirigi mais o Jaguar. O Jaguar não é blindado, né? O Jaguar não tá blindado. O original. E, assim, a segurança que dá, o alívio que dá, você simplesmente esquece. Você não pensa mais. Você não pensa mais. Você desliga o estado de alerta. Exato, cara. Você realmente... Desliga o radar ali. Exato. Você tá conseguindo ilustrar o que eu tô pensando, que é essa questão do estado de alerta. Parou. Você simplesmente curte a estrada. Você não fica nervoso. Então, gostei muito disso. Mas tem alguns problemas quando a gente põe a blindagem, certo? A gente adiciona um pouquinho de peso. Ah, sim. O carro abaixa um pouquinho. É. E aí a gente começa a ter alguns problemas do carro. Exatamente. Você falou isso pra ele? Foi exatamente isso. Ah, cara. Ele veio pra isso? Exatamente. Exatamente. Esse carro aqui, pô, tipo qualquer... Até pra passar aqui, ó. Nessa garagem. Filma ali. Filma ali, editor. Dá uma olhada lá. Ali, ó. Pra sair nessa garagem, o carro já dá uma arrastadinha de leve na parte de baixo. O ângulo é alto aqui. É. E em quebra-mola também. Pra passar em quebra-mola, o carro... Se for quebra-mola radical, o carro dá uma arrastadinha embaixo também. Então, agora que você... Eu não sabia disso. Ele que veio aqui falou pra mim agora. É o peso. Eu achei que... Mas o carro não tinha sido rebaixado? Não. O carro, ele já é tão baixo. Ele é baixo. A A35, ela tem uma pegada de esportiva. Ah, é natural, né? De esportividade. Então, você põe um carro mais baixo pra você entrar em curva, abaixar esse centro de gravidade, o carro fica mais controlado. Só que aí, em cima disso, você põe uma carga, que é a blindagem. Vamos chutar aqui uns 300 quilos. Então, imagina assim, o carro com seis passageiros sentados. Exato. Ele é baixo. Então, esse carro, ele já tá abaixo do nível normal dele de rodagem. E aí, acaba acontecendo alguns problemas assim. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, resolver a consequência do carro estar baixo. Então, a gente vai reparar aqui. Vamos deixar essa frente nova. Vamos trocar esse bigode, que já deu uma raladinha aqui. Certo? E depois a gente vai instalar um sistema de suspensão, que a gente consegue ajustar a altura do carro. Então, umas roscas e umas molas que eu consigo rosquear. E aí, eu vou devolver a altura original desse carro, mesmo com peso extra. E depois, por último, a gente vai dar uma apimentada aqui no quatro cilindros também. E sabe uma coisa interessante que eu fiquei sabendo? É que eu fiquei sabendo na hora que eu comprei o carro, né? Que a gente acha que a blindagem é tudo isso aqui, né? Por exemplo, quem tá olhando de fora, ah, isso aqui tá blindado. Essa parte não é blindada. É. Blindado é só a parte dentro mesmo do carro. O habitáculo, né? Geralmente, eles põem uma manta mais ou menos aqui. É, exatamente. Tem uma divisão, como se fosse uma parede aqui blindado. Cortar fogo. É. Blindado, 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 colunas, aço aqui, manta e o vidro laminado. Mesma coisa atrás, né? Na parte de trás da lataria não é blindado. Tem uma... Tem algumas mantas e aços também, né? Aço balístico pra isso. É. Certo? A parte que você falou da clientada, eu acho que ele nem sabe. Ah, ele não sabe? Eu acho que ele nem sabe. Não sei. O que que é isso? A gente vai dar uma tonada nesse carro. Ótimo. Tá bom. Ótimo. Vamos levantar pra compensar, não pra ficar mais forte, mas pra compensar o peso desse carro. Ou seja, é possível tonar o carro, então, né? Algo sim. Achei que era só no Velozes Furiosos. Não, com certeza é. Quando a gente tem, por exemplo, esses carros que vêm turbinados de fábrica, esse carro tem uma turbina, certo? Ele trabalha com... A turbina, ela constrói um nível de pressão. A gente consegue explorar um pouquinho mais, né? E aí compensar o peso. Vamos desenvolver o 0 a 100 desse carro, que ele perdeu por causa da blindagem. Maravilha. Então tá. Certo? Show. Então daqui, de volta pra Vanguard, vamos continuar o trabalho. E... Pera aí. Para, Peter. Obrigado. Pô, obrigado a você. Obrigado. Participar de um vídeo de carro, meu sonho. Vamos junto, galera. Valeu. Bora. Bom, então vamos lá. De volta pra Vanguard, estamos aqui agora com a A35, quase no final, já na parte de testes. E a gente fez um monte de coisa aqui, né? O Peter inicialmente estava com problemas pelo fato do carro ser um pouco baixo. Então a gente tinha a frente do carro raspando toda hora que ele pegava lá a rampa. E também quando ele pegava em lombada, ele chegava e freava, o carro dava aquela mergulhada de frente e raspava. Chegou até quebrar a parte do bigode ali na dianteira. Então a gente começa por aí. O que a gente fez aqui foi desmontar o para-choque, fizemos a substituição ali do bigode e fizemos uma repintura, um reparo estético. Mas se a gente deixasse o carro do mesmo jeito que estaria, a gente acabaria raspando tudo isso de novo na primeira lombada que a gente encontraria. Então vamos dar uma olhada pra ver como é que ficou lá na frente. Bom, a gente está aqui na frente do carro e dá pra perceber que o bigode, que é essa fileta aqui, que vem como um aplique mais estético no carro, ele é novo. Ali não dava pra recuperar porque ele estava completamente destruído. E também o restante do para-choque, tanto embaixo como em cima, foi restaurado. A gente fez aqui uma repintura da peça e ficou muito bom, basicamente parecendo como se fosse nova. Mas a gente também tem aqui, se você perceber, o carro está sem placa. Por que ele está sem placa? Na verdade o que a gente fez aqui, a gente foi um pouquinho além. Além da pintura e da recuperação da peça que a gente fez aqui, foi feita uma instalação de uma película nesse carro, uma película parecida com uma película de tela de celular, que tem a mesma função de proteger a tela, mas aqui no caso uma película de proteção de lataria e pintura do carro, que é basicamente um filme. Dá bastante trabalho de instalar, levam vários dias e ele é um filme regenerativo. Então aqui o carro acaba tendo uma proteção externa, pedrinhas, objetos mais pontiagudos que possam entrar em contato aqui com a lataria. e acaba protegendo a lataria e quando você risca ele, que é o que eu estou fazendo agora com a minha unha, você vê ele marcado, mas é só expor ele ao sol e ele se regenera, ele se recupera a forma inicial, mais ou menos como se fosse aqueles travesseiros da NASA, mas numa dimensão muito menor. Na verdade não foi feito só aqui na frente, foi feito no carro inteiro esse serviço e o carro agora está protegido, então dá para estacionar em shopping, dá para entrar em matas com o carro e ele não vai riscar, certo? O filme se regenera e ele é muito resistente também. Vamos continuar, porque não adianta só a gente pintar, se a gente não resolver a altura desse carro ele vai raspar de novo, então a gente fez também o serviço aqui na suspensão desse carro. Bom, o carro começou a quebrar aqui o para-choque na parte inferior, porque ele tem a blindagem, ainda estava com a suspensão original, a blindagem ela adiciona um peso no carro e o carro acaba abaixando a altura, a gente perde esse vão que a gente tem aqui da roda e a frente começa a ficar mais baixo e, portanto, ela acaba raspando com mais frequência. E o que a gente fez aqui? Inicialmente a gente fez um projeto de trabalhar com uma suspensão de rosca aqui, uma suspensão que permite a gente regular a altura do carro rosqueando uma rosca, então é um componente diferente do original, mas utilizado em carros esportivos, carros que a gente tem essa configuração de altura, geralmente quando a gente quer fazer uma modificação para correr em circuito, por exemplo, muito comum aqui, os projetos de preparação que a gente faz na Vanguard e nós experimentamos aqui, esse era o projeto inicial, uma suspensão de rosca, mas não deu certo, a carga do carro ainda assim é muito grande e nem a suspensão de rosca a gente conseguiu chegar na altura ideal que a gente gostaria aqui nesse projeto. Então o que a gente fez foi fabricar molas novas com uma carga maior, então vamos dizer algumas molas mais parrudas que conseguem lidar com a carga extra, com esse peso do carro, imagina que a blindagem é como se fosse aqui mais quatro passageiros sentados no carro. Então essas molas são mais reforçadas e aí elas empurram o carro para cima e vencem essa carga do peso extra da blindagem. Agora na verdade a gente está com o carro muito próximo da altura original, ele está na verdade uns dois centímetros acima, sem ninguém, com o tanque vazio e sem ninguém sentado dentro dele e agora a gente tem esse vão original com mais espaço aqui na dianteira, certo? E aí assim o carro vai raspar menos, essa é a ideia. Só que isso foi tudo feito lá no elevador e agora eu estou aqui com o carro no dinamômetro e eu vou fazer a última etapa desse serviço que é adequado. a parte do motor, a gente já fez a suspensão, mas agora a gente vai trabalhar no motor para ele ter um fôlego extra para a gente conseguir vencer o peso extra dessa blindagem, então a gente vai preparar esse motor, vamos explorar um pouquinho mais de torque dele para ele conseguir vencer a blindagem e é por isso que eu estou aqui no dinamômetro. Quando a gente está em dinamômetro existem diversos mitos que a gente escuta e vale esclarecer algum deles agora que a gente está com o carro aqui. Bom, o dinamômetro ela é uma ferramenta para a gente fazer aferição de potência e torque de motor, na verdade o dinamômetro mede o torque e calcula a potência, faz uma estimativa e muita gente confunde um carro potente com velocidade final e não tem quase nada a ver uma coisa com a outra, quase, certo? Potência do carro a gente mede geralmente em cavalos, existem outras medidas, existe o sistema alemão, o sistema em quilowatts, que seria a convenção internacional, existe cavalo-vapor, existe, enfim, várias unidades de medidas, todas tentando medir a entrega de um trabalho durante o tempo, agora você não entendeu mais nada, mas a ideia que o que eu quero explicar é o seguinte, o dinamômetro serve para a gente conseguir fazer várias modificações do motor em sequência, com segurança, sem a gente ter carros passando ao redor ou um circuito que a gente tenha que fazer uma curva, a gente consegue fazer isso aqui, a gente não está interessado com velocidade final, certo? Porque para atingir a velocidade final, aqui eu tenho só o rolo rodando, eu não tenho a massa do carro, o carro está simplesmente parado, certo? A única coisa que está acelerando aqui é o rolo, então imagina a força que você tem que fazer com esse carro aqui para empurrar ele para frente, quando ele está parado, essa é a massa do carro e ela não está sendo considerada aqui, a única coisa que está sendo empurrada é o próprio rolo, o carro está parado, então a inércia do carro não é considerada no cálculo de velocidade final, outra coisa que a gente tem que considerar é a questão aerodinâmica, que é impossível da gente simular aqui, você já deve ter andado na rua, abriu o vidro a 100 por hora e botou o braço, o que acontece com o teu braço? O teu braço vai para trás, quase que bate na coluna aqui B do carro, se você fizer isso, né? Isso é a questão da pressão aerodinâmica que está na frente do carro, que cresce quase que exponencialmente conforme a velocidade vai aumentando, então a energia que o carro precisa para ir de 100 km por hora a 200 km por hora, ela é nem a metade da energia que a gente precisa para sair de 200 km por hora a 300 km por hora, a pressão vai crescendo quase que exponencialmente, né? Tudo depende também da questão de aerodinâmica do carro, isso a gente não consegue simular aqui, eu não tenho um vento de 300 km por hora, então o carro pode, um carro de poucos cavalos, 190 cavalos, dependendo da relação das marchas, pode chegar a 300 km por hora aqui, só que ele nunca vai atingir isso na rua, o que é interessante, mas a gente não está medindo velocidade final, a gente está só medindo torque e a partir disso a gente calcula a potência, deixa eu explicar melhor isso lá dentro da sala então. Bom, então vamos lá, a A35 ela tem declarados pela Mercedes que originalmente ela possui por volta ali dos seus 300 cavalos de motor e por volta dos seus 40, 41 kg força de torque, certo? E o que a gente mede aqui na verdade não é a potência de motor, mas a potência residual que resta depois que ela passa por todos os outros componentes, então o motor ele move a transmissão, a gente tem algumas perdas mecânicas ali, depois ele vai para a caixa de transferência, esse carro é 4x4, a caixa de transferência joga parte dessa potência para as rodas da dianteira e parte dessa potência para as rodas traseiras e aqui também nós temos mais dois diferenciais e depois nós temos toda a massa da roda que precisa ser movimentada, ela precisa ser tirada de inércia, né? São rodinhas grandes aqui também, são rodinhas pesadas, então no final a gente vai medir qualquer coisa que não seja abaixo dos seus 300 declarados. E nesse carro aqui no dinamômetro a gente está medindo aqui por volta de 274, 275 cavalos aqui, ali por volta de 5.000 rotações, isso é o que acontece, eu tenho a rotação do motor, então 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 rotações. Os 270 cavalos, a rotação é uma curva, ela não é uma reta, certo? Então é essa curva azul mais forte que eu tenho aqui. 270 está por aqui, só que aqui a 4.100 rotações o carro só tem 200 cavalos. Se eu baixar mais ainda aqui para 3.000 cavalos, o carro está com 150 cavalos. Então a potência ela é uma curva e não uma reta de 270 cavalos, certo? E os 41 quilograma força de torque que a gente está medindo também está exatamente isso aqui, tá? A povora está ali dos 41, alguma coisa de torque. Isso vai mudar com as condições atmosféricas em dias mais quentes, mais úmidos, essa potência diminui. Em dias mais frios essa potência aumenta, o ar está mais denso. Depois a gente tem a questão de gasolina, qual a octanagem que a gente está considerando para fazer essas aferições. Com uma gasolina com alta octanagem a gente tem resultados melhores. O que a gente trabalha aqui no final são médias, né? E a gente está aqui nesse carro, nesse setup aqui que ele está agora, com o combustível que está. E no mesmo dia a gente está trabalhando ali 275 de roda e 41 a 42 de torque aferidos na roda, ok? Perfeito. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer uma... na verdade a gente já fez, né? Eu estou só mostrando os resultados. Mas a gente vai pegar ali no módulo do motor e a gente vai alterar o funcionamento do motor. Então eu estou fazendo uma preparação. Lembrando que a gente tem ali um motor 4 cilindros de 2 litros, turbinado de fábrica. E essa turbina é controlada eletronicamente por um computador. Dentro desse computador, que é o módulo do motor... Pera aí. Parecido com esse aqui. Dentro aqui do módulo do motor, eu tenho um programa que diz para o módulo o quanto de turbina ele tem que dar. O motor quanto de pressão ele tem que dar, certo? E o que a gente faz aqui é a reprogramação da central ou a gente altera os dados que estão no chip de memória desse computador. Ou eu estou chipando o carro, no caso, para fazer com que essa turbina entregue um pouco mais de pressão. Não muito, mas um pouco mais, para a gente ganhar um fôlego extra. E foi isso que a gente fez no carro, numa programação, para ele andar com o carro no dia a dia. Para ele ter mais fôlego. Então, dia a dia, se você notar quando você está dirigindo o carro, você geralmente está em baixas rotações. Então, o carro ele vem lá na marcha lenta, por volta dos seus mil RPM, e vai até duas mil rotações. O ponteirinho sobe pouco, aí ele já troca de marcha, aí o ponteiro cai para um de novo. E aí, depois você anda, terceira, quarta. É isso que você precisa. É nessa área que a gente tem aqui, entre três mil e mil rotações, que você utiliza mais o carro no dia a dia. E ali a gente botou muito mais fôlego, a turbina entrega muito mais pressão, e a gente sai dos seus 40 e poucos ali, 41 para 52 kgf de torque. Então, a gente tem um incremento aqui de quase 25% de torque. A gente está falando aqui de 10 kgf, que vai dos seus 2.500 e está presente ali os 10 até quase 4.000, 3.600 rotações. Então, o carro tem muito mais fôlego para ser utilizado no dia a dia. Isso é super sensível, eu vou mostrar isso na rua daqui a pouco. E, por último, a gente saiu lá dos seus 275, lá de alta, e o pico agora, lá em altas rotações, foi para 285. Aí você vai falar, puxa, ganhou só 10 cavalos? Não, lembra que eu falei que potência é uma curva? Se eu vier aqui, nessa área que a gente tem aqui em 4.000 rotações, por exemplo, quando o carro tinha lá os seus 200 cavalos, agora ele está com 260 cavalos. Então, nessa faixa, ele ganhou 60 cavalos. Não dá para explicar tudo isso na rua? E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então, recapitulando o que eu falei lá no início do vídeo. Quando a gente está aqui na situação de rua, de dia a dia, que o carro está simplesmente se deslocando naturalmente, velocidade tranquila, 40 por hora, perceba aqui no painel o quanto de torque a gente precisa do motor. A gente não precisa dos 52 kgf. 4, 5 kgf já é o suficiente para a gente andar durante o dia a dia. Mas, que nem eu falei lá, potência é uma questão, muitas vezes, de segurança também. E não é esse o cenário que você utiliza o carro sempre. Existe um outro cenário que, por exemplo, para quando você quer fazer uma ultrapassagem ou quando você vai fazer uma conversão para uma via que tem uma velocidade muito maior dessa do que você está agora. Por exemplo, eu estou aqui a 50 km por hora e vou entrar em uma via de 100 km por hora. Então, são situações que você não vai usar a 100 kgf. Mas, todo o torque que você tiver ali disponível vai te ajudar a você contornar o perigo, atingir a velocidade correta para você ultrapassar o caminhão, o carro, fazer o desvio, enfim. Eu explico. Vamos lá, estou saindo de uma via de 50 km e vou entrar em uma de velocidade maior. Eu posso esperar esse caminhão aqui frear ou eu simplesmente entro na via e em poucos metros eu já estou na velocidade da via. E eu não preciso esperar o caminhão passar. Eu passo por ele com muito mais fôlego. Então, por isso que eu falo que muita gente acha que potência é uma questão de esportividade, agressividade, mas não. É segurança também. Isso eu falo para os meus parentes, por exemplo, que às vezes utilizam meus carros. E só tem elogios na questão de potência. Não que eles estejam utilizando tudo, mas você sente mais confiança para fazer, tomar decisões. Abre-se um leque de opções que você tem agora com essa potência extra. E isso é possível fazer hoje nos carros que, na maioria dos carros, não todos, mas nos carros que vêm turbinados de fábrica, né? Com essa parte de programação. Libera um fôlego extra para usar no dia a dia. E nesse caso da A35, a gente tem um fôlego ainda maior no caso deles quiserem, por exemplo, usar esse carro para brincar em uma pista de arrancada ou autódromo. Enfim, dá para fazer isso também. Mas o mais legal é isso aqui. Está quietinho. Tem fôlego, mano. Bom, eu estou dando essa volta aqui só para ver como é que ficou o sistema da suspensão. Para ver se não tem nenhum barulhinho. Também para fazer esse assentamento, fazer o carro mexer para as coisas se acomodarem, se assentar. Depois a gente vai voltar para a vanguarda. Vamos refazer o alinhamento e refazer o reaperto final antes de entregar. É importante fazer isso nesse tipo de serviço. Principalmente carro que tem blindagem, né? E depois a gente aproveita aqui tanto para testar a parte da programação. E também eu vou aproveitar esse ponto para refazer os meus elogios que eu fiz lá no vídeo da CLA35, antigo aqui do canal. Quando esse carro foi lançado, a gente tem um vídeo dessa época. Eu vou deixar aqui o link para você dar uma olhada nele depois. Muito tempo atrás isso. E lá a gente tinha também mostrado só essa parte de programação. Só que lá eu teci alguns elogios para esse interior que é uma obra de arte para o segmento. Esse painel da Mercedes, com as duas telas, as superfícies, todos os materiais que estão aqui, mesmo utilizando um preto brilhante ou o pessoal fala aí de black piano, né? É uma harmonia que existe aqui entre formas materiais e a implementação de telas, que na maioria dos casos que a gente está vendo aí, são implementações que tiram um pouco do contato com o usuário. Então você tem muitos carros hoje que estão entrando com telas e a gente tem a questão dos botões estarem na tela também. E para o uso do dia a dia isso não acaba sendo um negócio muito legal, né? Você sente falta dos botões. Mas aqui a Mercedes encontrou um equilíbrio muito elegante, muito típico da marca e num nível de acabamento que a gente não vê nesse segmento, nesse segmento de entrada dos carros premiums, né? As outras concorrentes não conseguem chegar nesse nível de interior pelo mesmo preço. O que merece a gente descer esse elogio aí para esse novo segmento das classes A, A alguma coisa, A200, A35, A45, CLA, GLA, todas com esse interior aqui. Nada mal. Então vamos lá, vamos testar de novo o que a gente fez aqui. Agora tem uma lombada aqui na minha frente. Eu passo sem ter que frear muito, o carro passa sem bater, sem raspar a dianteira. E na sequência também eu vou voltar para a marginal. Então eu vou botar aqui no Sport e... Pronto. Sem titubear. Bom, então é isso, gente. Eu queria agradecer de novo ao Peter e ao Murilo pela oportunidade. A gente mostrar um pouquinho do que a gente consegue fazer aqui em diversas áreas desse carro, né? Agora eles estão com o carro mais bonito, mais protegido, mais útil, porque agora a gente não vai ter problemas de altura a mais e mais forte também. E é esse tipo de conteúdo que você acompanha aqui no nosso canal. Então se você ainda não é inscrito, considera agora se inscrever no canal, ativa as notificações. Tem vários conteúdos técnicos de carros preparados, exclusivos e coisas diferentes aí que geralmente a gente não vê no YouTube brasileiro. Considere se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. Saída de Semelaf. Nada mal.